Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Uma corrida de circuito GT, de pista e são 4 voltas, então tem que escolher um caro aqui bem favorável Tem vários caros novos, dois carinhos novos aqui que lançou, mas tem tipo o áudio que eu posso trazer Esse áudio aqui tá lindo, tá lindo esse áudio também Eu tenho esse outro áudio aqui, que é um conversível, cara, tá show Peso, vamos ver, cara, acho que até vou de áudio, cara, não sei, tô pensando O que é esse cara novo que lançou aqui pra nós? Hum, BMW, cara, essa BMW não sei, cara O problema é o seguinte, cara, que mostra, mostra em números ali o... A velocidade máxima, aceleração, nada, só tem aquela vareta ali E aí é bem complicado, cara, acho que eu vou com esse áudio, vamos ver como é que ele é aqui Se ele é bonito Tá aí, ó Tá aí o áudiozão Opa, não escolhi, ah não, aí, ó Caro lindo, velho, lindão, ó a frente dele, cara Show, acho que eu vou ir com esse áudio aí, cara Acho que eu vou ir com esse áudio aí Esse áudio tá bonitão, rodado dele, canal É ele, velho, é ele, vai com esse áudio aí mesmo, galera Vai com esse áudio aí Vamos lá, pronto aqui Lembrando que Não sou muito bom Nessas curidas de circuito, né, cara De ET Mas eu vou tentar, vou ver o que vai dar, galera Essas curidas de ET aí, de curida No circuito Elas dão muito no multiplayer aqui do Do, do, do grid E como eu quero trazer uma gameplay de multiplayer de grid 2 pra vocês Eu tenho que já me ir adaptando, cara Eu tentei jogar Multiplay Tomei bilada, cara Bilada Eu queria comentar o seguinte, cara Que eu tô curtindo muito em jogar jogo de curida Tá aí, ó Vamos ver o que esse áudio faz, hein Ah, curti o barulho dele, hein, cara Os caras, os caras tão andando bem mais que eu, cara Vambora Ô Esse áudio aqui não anda nada, cara Tinha grande esperança com ele Mas não tô indo bem Ops Perdi aqui Não tô indo muito bem, não, cara Então o que eu tava falando, cara Eu tô curtindo muito trazer jogo de curida Jogar jogo Ô, fui penalizado Fui penalizado Então, eu tô curtindo muito trazer jogo de curida pra vocês Apesar do feedback ser um pouquinho baixo Mas Eu tô curtindo, galera Tô aprendendo bastante Eu tô melhorando Pra caramba aqui na direção E tem muitos jogos que eu quero trazer também Aquele Projeto caro, acho que é É assim Aquele jogo tá muito pica, cara Tá muito pica aquele jogo Eu quero pegar ele Mas o problema é que eu tô mal de grana agora, né, cara Então eu não posso pegá-lo Quero pegar o PS4 primeiro Aí depois eu vejo isso aí Vou pegar outros jogos aí, né, cara Mas esse aí é um jogo que eu queria pegar Outro jogo que eu queria jogar é o Forza 5, cara No Xbox One Eu tava vendo lá o estéreo Jogando, cara O cara joga, mita muito, cara O cara é O cara é boss, cara Naquele Forza lá, cara Eu tô jogando Forza Horizon, né E também tô me divertindo Quero comprar o Forza Horizon 2 Acho que essa pista aqui não vai dar pra nós, cara Os caras tão muito Muito mais rir aqui, ó O negócio é tentar ganhar na ultrapassagem Mas eu acho que não vai dar ainda Eu vou ter o risco de perder a posição ainda Vou ter o risco de perder, cara Acho que não fui feliz escolhendo esse Audi aí, cara Esse Audi aqui não tá andando nada, velho Eu tô dirigindo muito mal, né, cara Mas acho que eu tô dirigindo direitinho Eu queria, cara Queria pegar o F1 também, cara Fórmula 1, cara Achei um canal de um cara E o cara é mito no Fórmula 1, cara Curti muito a gameplay dele Se eu lembrar Vou botar na descrição Mas se eu esquecer a descrição Vai lá no meu Twitter lá Que tá com o vídeo que eu gostei E eu recomendo, cara Não perder a tração Consegui me recuperar ainda Entrei mal nessa curva Apesar de a gente tá entrando mal em todas as curvas, né, cara Eu tenho que melhorar muito aqui, cara Se eu quero jogar o multiplayer do grid, cara Porque tem muito cara viciado aqui Entrei mal de novo aqui, cara Caramba, não pra passar Sai pra lá, velho Galera, ontem eu lancei um vídeo de grid De next car, galera Dá uma confrida lá O jogo de demolição Penúltima volta, cara Cara, eu tenho que jogar mais, cara Tenho que jogar mais Tenho que praticar mais Me informar mais Porque eu quero trazer mais jogos de curida aqui pro canal E queria o apoio de vocês, cara Vocês apoiando aí, compartilhando Ficaria muito Fui penalizado Não fui penalizado, beleza Será que a gente consegue ganhar uma posição a mais, pelo menos Ficar em quarto Vou tentar, cara Agora vem aquela curva xarope ali, ó Ah, essa curva vem aqui Agora eu recuprei um pouco do tempo Fiz ela bem Agora é só não se perder muito aqui, cara Ah, agora fodeu que essa peixada Tchau pra ti, velho Bem embaixo Vamos lutar por um lugar no pod Vamos lá, quinto Pô, sexto tá ali, velho Pensei que já tinha passado o cara Como que eu tô peixando aqui, velho Tô peixando aqui, velho Tem que ultrapassar ele agora aqui Fui muito pra fora e ainda perdi a posição Perdi muita posição ali, velho Perdi muita posição ali, velho Beleza, é a última volta Fui penalizado Pelo menos tranquei os caras lá, hein Fui penalizado Perdi duas... Cinco segundos ali, ó Dois segundos Ai Essa escapada também me arrebentou, cara Queria fazer a curva ligeira Mas não deu, cara Acho que eu vou perder a posição ainda aqui Perdi Não deu Consegui pegar a posição de volta ainda, pelo menos Foi uma ultrapassagem meio sinistra por fora A gente tá em quarto Pelo menos esse cara aqui não resbala tanto nessas curvas Ai, não, velho Não, cacete Eu fiz a curva muito errado, cara Fiquei em quinto, gurizada Fiquei em quinto, gurizada Essa partida foi ruim demais, cara Tem que melhorar muito, cara Pensava que eu tava bem Mas enfim, galera Espero que vocês tenham curtido essa gameplay Não esqueça de comentar, de dar aquele like E a gente se fala mais tarde no próximo vídeo Valeu, falou